Oi, tudo bem? Eu sou o Júnior e você tá no Liga Essa Dica, e agora eu vou te mostrar como que faz pra cortar trechos de vídeos no InShot. Vamos cortar os vídeos no InShot, que é o editor de vídeo que você usa pra editar vídeo no celular. Vamos direto pra tela agora do meu celular Android, pra você ver como que faz isso. Lembrando, se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos lá! Pra mostrar pra você, abri o InShot, vim aqui em vídeo, novo vídeo. Vou escolher aqui um vídeozinho que eu fiz, esse daqui ó, de 7 segundos, pra mostrar pra você como que faz os cortes. Coloquei aqui esse vídeo, ó, aqui na timeline, tá? Essa partezinha aqui chama-se de timeline. E aí eu quero cortar. Movimento de pinça pra aumentar e diminuir, né, a visualização aqui desse vídeo. Quero cortar ele aqui em 2 segundos, ó, marcando aqui 2 segundos. Eu venho aqui, ó, arrasto pro lado a barrinha de ferramentas. E as pessoas às vezes se confundem, por quê? Porque tem esse botão aqui, ó, pré-cortar e o botão dividir. Se você quer fazer corte rápido, direto ao ponto, sem enrolação, sempre use o botão dividir. Ele é muito mais prático. Então, posicionei aqui o vídeo na agulha, esse risquinho aqui chama-se agulha. Clico aqui em dividir. Pronto, cortei. Posiciono de novo, vejo onde quero fazer o corte. Posicionei, cliquei aqui em dividir, cortei. Vou mostrar também como movimenta esses trechos, né, jogar o trecho do início pro fim, do final pro início, por aí vai. Ó, fiz aqui o joinha, cortei. Então, ó, cortei esse vídeo em 4 partes, né. Tem essa parte aqui, essa, essa e essa. Outro ponto como eu consigo visualizar e movimentar esses trechos aqui no InShot é Eu clico sobre um desses trechos e seguro, mantenho pressionado por um segundo, ele habilita essa visualização. E é aqui que eu tenho essa visualização ampla de todos os trechos e posso clicar nesse trecho aqui, Clico e seguro, e aí eu consigo movimentar ele e levar ele aqui pra trás. Tá? Pego esse outro trecho aqui. Ó, cliquei e segurei, não tirei o dedo. Levo aqui pro início, né, e consigo saber também o tempo de cada um desses trechos. E aí, curtiu esse vídeo? Te ajudou? Faz o seguinte, se inscreve no canal e ativa o sininho pra mais dicas como essa de criação de vídeo no celular, criação de conteúdo pro Instagram, pras redes sociais, utilizando bastante o seu celular. Então, seja bem-vinda e bem-vinda ao canal. E aqui, você se inscreve no canal e aqui sugestões legais de vídeo pra você acompanhar aqui. Tamo junto, um abraço e liga essa dica.